E aí galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo pra vocês Galerinha, ontem à noite eu fiz dois vídeos aqui Eu fiz isso aqui, lista completa Spring Sale Aqui está a lista, se você quiser olhar a lista na descrição Clica no link se tiver pelo celular É até melhor pra você olhar isso Clica no link, você vai direto pra lista aí E vai ver a lista completa com todos os itens E aqui do lado aqui eu fiz esse vídeo que é muito foda Cara, na moral, assista o vídeo O vídeo tem poucas visualizações aqui Acho que é porque eu postei de madrugada, não sei Geralmente quando eu posto vídeo à tarde dá mais visualizações Então este vídeo é justamente um lembrete pra você ver esse vídeo aqui Mad Max a 10 dólares Ou seja, eu paguei 33 reais no jogo 33 reais no GIFT CARD de 10 dólares Eu paguei 33 reais no Mad Max E o Batman, ele está por 16 dólares Caso você queira fazer o mesmo processo Você vai economizar uma grana porreta Você vai economizar 101 reais e 70 centavos 70 centavos nesses dois jogos O Mad Max está 90 reais na live brasileira Eu paguei 33,90 no GIFT CARD como eu falei Ou seja, 10 dólares E o Batman Arkham Knight, ele está acho que É o Premium Edition, não é o Batman versão normal É o Premium Edition, ele está acho que 112 na live Na live BR E lá ele está 16 dólares Então vale muito a pena Beleza? E outro recado que eu quero falar pra vocês galera Que aqui ó, vamos aqui na Dash inicial Do Xbox One Já está disponível aqui na Dash as promoções Ofertas de outono, semana de descontos É só você clicar ali Que você vai navegar por vários jogos aqui Por várias abas de promoções Ótimos descontos em ótimos jogos Aqui tem as abas de Shooter Aqui embaixo a aba de Ação e Aventura Corrida e Esporte RPG, Estratégia e Simulação Ou você navega por essa aba aqui Que é Veja Todas as Ofertas Beleza galera? Então esse vídeo é só falando pra vocês Isso mesmo e mostrando Isso aí pra vocês Que já está disponível aqui na Dash Que você pode olhar aqui São vários jogos aí Não vou ficar falando sobre os jogos Que tem jogo pra cacete O vídeo vai ficar imenso É só um recado mesmo pra vocês Ficarem ligados nisso daí E assistir esse vídeo aqui Não deixe de assistir esse vídeo aqui Que é muito foda É uma dica super valiosa Pra vocês economizar Sem pagar imposto Lembrando que é sem pagar imposto Na live americana Ou seja O console Xbox One Não tem trava de região Você vai Pra live americana Tem um vídeo aqui Cadê? Esse vídeo aqui Como mudar a região do console Para qualquer live Você vai pra live americana Vai comprar o GIFT Card Vai resgatar o GIFT Card Lá na live americana E vai procurar o jogo na loja E vai comprar ele lá Na hora de colocar o endereço Você vai colocar o endereço lá Da Califórnia No vídeo eu mostro como fazer isso Vai colocar o endereço da Califórnia Que esse estado não paga imposto Então Você não vai pagar impostos nos jogos Você vai pagar somente O 10 dólares Ou 16 dólares Caso queira pegar o Batman E você comprar um GIFT Card Você vai pagar muito barato Nesses jogos Vai economizar uma grana Bem bacana Beleza? Então é isso aí Essas são as dicas Pra vocês Deixa aquele like Compartilha Fala com um amigo E ajuda o canal Ajuda a ser divulgado Que isso Aqueles likes Aquelas visualizações Que você faz É o que me incentiva A fazer mais vídeos Pra vocês Beleza? Então é isso aí Um abraço pra todos vocês E é nóis E fui!